Sim, é uma quadrilha muito bem organizada, Fachin, Barroso e Moraes, olha só, que beleza, hein? Vamos ver o que é que eu acho, o que nós temos aqui? Doutor, ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor... Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu vou dono do vítio ou não? Isso o senhor tem que responder, não é? Doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder, porque ele acusou. Doutor, e assim, o senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutor, a hora aí, a minha juíza? Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou acusação. O senhor se sente ato a ser interrogado neste momento, o senhor é ex-presidente? Não, eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer, o silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Mas, pelo que eu sei, é o meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro? Que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira, há muito tempo. Eu também não imaginava. Então, vamos começar com as perguntas. Eu já fiz o resumo da apesação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? Muito bem, muito bem. Na sua opinião, por que o Lula não sai às ruas? Boa pergunta. Porque o povo não elegeu ele. Ganhou no roubo com a ajuda da quadrilha do STF. E é vaiado onde ele vai. Ninguém aceita um ladrão na presidência. Por isso que o povo está em frente aos quartéis. Não aceita um ladrão na presidência. Principalmente do jeito como ele chegou, né? Com a eleição roubada, comprada. Pronto. Até quando vamos ficar na mão dessa quadrilha? Aqui só tem um que escapa. É esse daqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.